O nome é Paulo Conceição, que vai fazer uma comunicação com o título Cidade da Política, Cidade dos Espíritos, Modernização, Monirismo e Transformações das Religiões Mediúnicas em Brasília. Como foi dito, meu nome é Paulo, sou doutorando da Universidade de Brasília e do Pio Dias na União de Lisboa, faço todos os doutoramentos por quê? Porque eu não sou uma pessoa muito esperta, porque eu precisei fazer duas coisas, quando todo mundo dá conta de fazer isso só uma vez, eu tenho que fazer duas para poder entender, então por isso que eu faço dois doutoramentos. Essa é a apresentação que é um pedaço do meu doutoramento lá no Brasil, que tem com o tema, o discurso espírita, o espiritismo carecista sobre a um plano. Desculpa, a minha cabeça não está preparada? Gente, eu tentei, eu ia falar mais a respeito das religiões mediúnicas em Brasília, mas eu procurei fazer uma apresentação entre os dois colegas, porque eu já fiz uma aposta que a Joana ia falar sobre um determinado tema que ia me ajudar, e o colega vai falar muito mais sobre religião mediúnica do que ela. Então eu tentei ficar meio caminho, fazer uma apresentação, vou carregar mais a mão com relação à modernização e à modernidade, e fazer uma apresentação um pouquinho, vamos dizer assim, vou fazer provocações, vou arriscar alguns temas, e eu quero depois contar com a ajuda de vocês, a participação de vocês, para me ajudar, porque são algumas hipóteses que eu estou tentando trabalhar. bem, eu vou falar das duas modernidades, vou falar de Brasília e como Brasília representa essas duas modernidades, vou explicar já isso, vou falar um pouquinho das religiões mediúnicas e a relação com essas duas modernidades que eu vou publicar para vocês, e vou fazer algumas conclusões. Bem, o que eu estou querendo dizer quando eu falo de duas modernidades? Bem, o que eu quero apresentar para vocês é o seguinte, como nós sabemos, há todo o pensamento a respeito da modernidade e da modernização, que está muito ligado, que eu acho que vocês já conhecem, o Antônio Guilherme, e essa ideia que todo mundo já ouviu falar da modernização, como o fenômeno de urbanização, etc. Esse modelo de modernização e de modernidade que nós estamos cansados de ouvir falar. Bem, quando nós falamos de religião dentro desse modelo, a religião é sempre vista como uma sobrevivência, ou como algo que tende a desaparecer, certo? O que eu estou tentando propor, já dentro do pessoal do neocolonialismo, e desse pessoal que eu tenho estudado esses temas, é trazer que há uma modernização da religião, que a religião participa do processo da modernidade. E exatamente a face dessa religião que se moderniza, que se apresenta dentro da modernidade, é a fase do New Age, é essa fase do New Age, do Neopaganismo, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso é estudado como se fosse uma alternativa à modernidade. O que eu quero dizer? Não, isso não é uma alternativa, isso faz parte da modernidade. E o que eu chamo de modernidade ignorada. Então, a religião, por mais que a gente tenha livros nos livros de teoria social, nos manuais de teoria social, que a religião tende a desaparecer, ou que a religião, ou que está tendo o processo de desencantamento do mundo, bem, esse desencantamento do mundo só existe na teoria social, ela não pode ser de verdade. Tem a nossa colega para provar isso, está em inúmeros estudos que nós temos, em inúmeros centros que estão provando que a religião está cada vez mais firme, mas está se transformando. E ela está se transformando por quê? Porque ela está recebendo, e está, de certa maneira, digerindo e retugitando essa influência da modernização e da modernidade. E eu apresento para vocês Brasília. Brasília, para mim, é um caso modelo para perceber isso. Porque as experiências religiosas que acontecem em Brasília, eu, infelizmente, eu gostaria muito que vocês todos aqui, se interessam por religião, passassem pelo menos um mês lá. É uma cidade muito sui gênero. Se vocês devem ter ouvido falar de Brasília, eu vou falar rapidamente dela, eu falo da cidade política, das cidades políticas, da corrupção, da corrupção, de mais corrupção. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Mas existe uma outra Brasília, uma Brasília que é conhecida, inclusive, se você pegar o Guia 4 Horas, que é um guia de viagem do Brasil, está dizendo que Brasília é conhecida como uma cidade mística. Brasília é uma cidade conhecida de adolescência religiosa muito forte, muito forte mesmo. Mas é comum você falar de espíritos, de crenças religiosas, é uma coisa muito comum. Você encontrar um brasileiro que não tem uma religião é uma coisa extremamente difícil. Então, para mim, Brasília, exatamente por ela ter sido fundada em 1960, ela, para mim, funciona como uma síntese dessa modernidade bem-morada. Porque é uma cidade que é o ícone do modernismo, é o ícone da modernização. Todo mundo ouve falar de Brasil, ouve falar de Neymar, ouve falar de arquitetura, etc. Mas, ao mesmo tempo, não ouve falar do eslavo religioso da cidade. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês hoje. Vou tentar trazer um pouco dessa Brasília religiosa e mostrar como ela, o próprio desenvolvimento dela, é o desenvolvimento dessa modernidade. Para mim, ela é, funciona exatamente como disso, uma síntese disso. Bem, eu vou apresentar dois brasileiros para vocês. Rapidamente, eu vou apresentar a Brasília capital e do Juscelino presidente, que é a cidade política. E a Brasília metafísica do Juscelino aquenatômico. Se vocês também não sabem, eu vou apresentar aí a cidade profecia. Bem, a cidade política, eu vou passar rapidamente, porque o tempo também é curto. Brasília é a capital federal do Brasil, mais ou menos 5 milhões de habitantes, é a capital política. Isso aí todo mundo já ouviu mais ou menos falar. É a terceira cidade mais populosa do Brasil, pouca gente sabe disso, e é a quinta concentração urbana mais populosa do Brasil também. E é a cidade com maior índice de desenvolvimento urbano, é a cidade mais rica do Brasil. Por questões que, como nós sabemos, estão lá, os políticos, muito bem funcionados por tudo, é muito bem, então por isso, é a cidade mais rica do Brasil. E aí eu trago umas imagens que vocês já estão cansados de ver na internet, na televisão. Essa é a minha cidade, eu moro aqui, mais ou menos, aqui por cima. Eu gosto muito de ir lá, inclusive, quando eu vejo essas imagens, eu estava até pelo tamanho de saudade. Mas enfim, continuem. Esse é o Juscelino Kubitschek. Esse é o homem, olha, é muito importante, porque quando nós estudamos essa psicologia, dentro da antropologia, a questão da importância da estrutura, como o Jair Nossamim Budiã, das estruturas estruturadas, estruturantes. Mas a história também, uma coisa que eu gosto da história, por isso eu fui fazer o Doutor Mendo, a história é a questão do protagonismo, eu acho que não é a questão nem do Walter Benjamin e a Miniana, de recuperar o herói, nem nada disso. É recuperar o protagonismo. O Juscelino Kubitschek foi muito importante para o Brasil. Então, mas existe na pintura de Juscelino duas pessoas, o Juscelino presidente e o Juscelino que a Brasília Mística interpretou. Eu, primeiramente, vou trazer para vocês o Juscelino Kubitschek, que é o presidente, que vocês mais ou menos estão olhando aí pelo discurso dele, chama, clama pelo povo brasileiro, da importância da fundação do Brasil, etc. Esse é um pedaço do discurso dele quando ele aparece, esse Juscelino presidente. Bem, lá em Brasília, ele é uma figura muito importante para a cidade, para a cultura da cidade. Esse aqui é um monumento, nós temos isso no eixo monumental de Brasília, que é uma das principais brasileiras da cidade, um monumento muito bonito. Esse aqui eu trouxe algumas figuras dele, ele foi o homem do ano, se eu não me engano, na revista Time, de 1960. Ele é aqui nessa figura bem aqui do lado. Do lado dele é o João Goulart, que o presidente foi deposto durante o golpe militar, e o acidente de carro que ele soubeu, que na verdade ele foi morto pelo regime militar em 1973. Isso recentemente foi descoberto, muito recente descoberto, exato. Bem, essa é a cidade política, e existe uma cidade que ninguém conhece. Bem, eu vou contar uma história rapidamente para vocês. Em 1870, alguma coisa, um religioso italiano teve um sonho. Esse religioso, chamado Romboschi, ele era muito famoso nessa época, porque ele era uma pessoa que tinha, a gente chama de religiosos religiosos, que se chama de unidade de profecia, de premonição. E ele teve um sonho, ele era acostumado a ter sonhos, e ele ignorava isso até que ele começou a sonhar com a morte. Os colegas dele, os colegas dele correram para ele e falaram, não, peraí, vai apontar esses sonhos que a gente agora se interessou pelo tema. E aí, um desses sonhos, ele teve um sonho, onde ele colocou que entre os meridianos, no hemisfério sul, entre os meridianos 15 e 20, de frente para o lago, surge uma cidade nova, que essa cidade era muito especial, que era muito rica, porque tinha uma promessa, etc. Uma cidade profética. se você olhar no mato entre os meridianos 15 e 20, de frente para o mato, está Brasília. Então, ao mesmo tempo que Juscelino, o movimento político brasileiro está imaginando Brasília, ao mesmo tempo, um outro movimento, o movimento índico, está entendendo, está começando a olhar para a cidade, quer dizer, olha, está vindo ali uma nova cidade. Então, a Brasília passa por duas fundações, a fundação política e a fundação profética. Ela, na verdade, é a realização religiosa, é uma realização religiosa, é a realização de uma profecia. E a cidade profecia, profecia de Dom Bosco, é considerada um muito fundador da cidade, que fornece uma outra interpretação das relações de sua população, para além da escolha de uma nova capital política para o país. Serve também como exemplo de como a cidade nasce sob dois siglos, ou seja, a Brasília já está nascendo, em 21 de abril de 1960, ela já nasce sob dois signos, de duas modernidades possíveis. A cidade moderna, do segundo movimento modernista brasileiro, de Neymar, de Lucio Possa e de Juscelino, e a cidade mística, séria do poder espiritual do país, contida não só na profecia de Dom Bosco, mas também na tentativa nova erista, do movimento sem luaide, neopadernista, de fazer de Brasília um novo Antigo Egito. E aí surge, nessa figura, dentro dessa interpretação da profecia, uma nova interpretação, pelos movimentos de nova era, com Juscelino como uma figura, não só como uma figura brasileira, mas Juscelino na Kenatom. Uma outra narrativa para a outra fundação de Brasília é que Juscelino Kubitschek seria a reencarnação de Akenatom. Isso é um... Todo mundo em Brasília sabe disso. Isso é uma interpretação de hoje. Essa Brasília foi profetizada. Sim, ela foi profetizada. Mas alguém tinha que realizar essa profecia. Quem realizou essa profecia? A reencarnação de Akenatom, que era o presidente, naquele momento, o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, que seria um antigo faraó egípcio, responsável por fundar uma cidade do Egito, a parte histórica. Akenatom atual, Téola na Marna, que se assemelha à Brasília. Vou mostrar já as imagens para vocês. E pela primeira tentativa de implantação de um culto monopérito Santo do Egito. E aí eu trouxe um pedacinho do discurso dele na inauguração do Brasil, e aí aparece o Juscelino na Kenatom. Ele mesmo se apresenta. E ele diz, somente me abalancei a construí-la, Brasília, quando de mim se apoderou a convicção e a sua exequibilidade como povo amadurecido para ocupar e valorizar plenamente no território que a providência divina lhe reservar. Ou seja, como se Brasília, ele mesmo está dizendo que Brasília é uma profecia que se realiza. O presente do Brasil. Bem, do lado esquerdo nós temos Brasília. Do lado direito temos Téola na Marna no Egito. Vocês podem ver similitudes entre o plano da cidade. Isso é o que sobrou, claramente, mas tem outros desenhos melhores. E aqui na frente, hoje, é tomado pela areia, tinha um lado. Então há realmente semelhanças arquitetônicas entre as duas cidades. Bem, e aí você vai nos sites da internet, os sites Nova Era, e aí você acha imagens e mais imagens tentando provar que Juscelino era Atenaton. E aqui são as imagens dele lado a lado, imagens de uma de quem porquê também similitudes, imagens de Brasília e a imagem do Atenaton que sobraram, mas aí tem algumas curiosidades. Esses dois prédios aqui é a chamada pirâmide escalada, que é uma técnica em função de pirâmide. Esse arquiteto, engenheiro, que fez isso aqui, isso é o prédio da Companhia Energética de Brasília. Ele projetou essa pirâmide pensando nas pirâmides do Egito. Então isso foi proposital. Ou seja, a Brasília e o novo Egito aparecem realmente no Egito. E esse é o prédio da Boa Vontai também, construído, pensando no Egito. Ou seja, a Brasília que aparece como o novo, antigo Egito. Bem, e dessa cidade toda, era esperado, então, que houver dessa efervescência toda, uma cidade que nasce sobre esses dois signos, é plenamente esperado que as religiões, essas religiões de Nova Era, ganhassem força dentro da cidade, que foi o que realmente aconteceu. As religiões mediúnicas, eu digo isso, só que, eu falei rapidamente desse ontem hoje, porque as religiões mediúnicas que são estudadas no Brasil, pela primeira vez com mais força, em 1950, tanto o Prococo Camargo e a Umbando Espiritismo. Tendo Prococo Camargo, vindo em São Paulo, um Umbando Espiritismo de uma cara. Em Brasília, depois de tudo isso que nós estamos falando agora, e chegando agora em 2019, com a minha pesquisa, há uma outra face. Naquele momento, eram as religiões que as pessoas procuravam para se curar de alguma doença, e hoje eu sou preso uma religião que as pessoas procuram, porque se sentem bem. A principal resposta que eu tive, eu fiz essa pergunta, por que você está no Umbando, por que você está no Prococo Espiritismo? Ah, por que eu me sinto bem? Porque eu vim procurar um conhecimento. Então, houve toda essa transformação. Então, hoje em dia, eu digo que as religiões mediúnicas, quando você estuda as religiões mediúnicas em Brasília, você tem exatamente essa face, essa face dessa transformação, que aconteceu nesse momento, em que não só a religião mediúnica era vista de uma maneira periférica, ou seja, você tinha... A modernização está... As religiões mediúnicas surgiram no Brasil, começo do século XX, final do século XIX. Então, elas, de certa maneira, também eram como, naquele momento, a industrialização era forte, a modernização era forte, as religiões começaram a ser empurradas para o canto, e elas também foram. Só que, a partir da década de 50 e 60, elas retornam, e se abraçam a essa modernização, a essa modernidade. E esse é exatamente esse processo de mudança, a maneira que elas se reinseriram foi apresentando para as pessoas essa nova possibilidade, olha, nós estamos aqui para proporcionar o seu ensino. Então, foi a maneira que nós nos encontramos. ou seja, calcados em cima de que valor da modernidade? O individualismo. Então, a religião deixa de ser um valor social para ser um valor individual, uma coisa da pessoa. Isso aí você não pode tocar. Ninguém pode dizer para você, você está errado, você acredita, você está errado. Ninguém pode dizer isso. Então, as religiões mediúnicas em Brasília, ao mesmo tempo que oferecem essa face, se abraçaram com o poder. A Umbanda, ela foi... Isso, tiveram uma relação com o poder, não se abraçaram, mas tiveram uma relação. A Umbanda, a relação dela, ela, de certa maneira, não se relacionou tanto com o poder, mas procurou abraçar, essas influências da nova era e dessa Brasília egípcia, e forneceu simbologia em todo um culto, abraçando essa Brasília e essa filosofia de nova era que chegava, o espiritismo não. O espiritismo, por incrível que pareça, ele vai ser abraçado pelo poder. Porque ele já era uma religião que tinha historicamente se formando no Brasil, ela tinha uma relação muito próxima com o poder. E em Brasília ele realizou isso, principalmente através dos militares. Um dos movimentos espíritas mais famosos do Brasil é acusado de militares espíritas, que até hoje está lá e é muito forte. Inclusive, eu fiz uma entrevista dentro da FEB, e um dos diretores até me falou, são muito importantes para nós e representam bastante para nós. E, então, você tem essas duas faces da cidade e as duas religiões mediúnicas, uma que abraça a nova era e outra que abraça o poder. Bem, e aí eu trago rapidamente uma primeira provocação. E aí eu estou dizendo tudo isso e eu digo o seguinte, as religiões mediúnicas são a face, nesse encontro, nessa modernidade que eu falo, dessa dupla modernidade. E aí eu proponho a relação que a educação mais cismo e a crescência dos espíritos tem para cismo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Estamos de acordo que quanto mais educação, mais há expulsão aos valores da sociedade moderna lá. E isso que o modelo de educação se vetor reflete os valores, certo? Então, eu acho que quanto mais as pessoas recebem mais educação, mais elas estão expostas aos valores da sociedade moderna. É isso que eu estou colocando para vocês. Então, o que a gente esperaria? Se essa modernidade de designiana fosse realmente a prepoderante, quanto mais as pessoas se educassem, mais elas se afastavam da religião. Corretamente? Certo? Vamos ver agora duas... Eu vou trazer dois dados para vocês da minha pesquisa a respeito do nível de educação dentro da Umbanda e dentro do Espiritismo. Isso aqui. Grava escolaridade das pessoas dentro dos centros de Umbanda lá em Brasília, no Distrito Federal. 52% delas... Superior completo aqui, eu vou baixar lá. Pode falar superior completo também? Eu não sei se é... Licenciatura. Licenciatura. Sim, é licenciatura. Completo e incompleto. Esses incompletos são as pessoas que estão, são os jovens que estão a cursar. Ou seja, nós estamos falando de 70% dos crentes. Eu estou falando aí de uma porcentagem de mais ou menos 15 mil pessoas. 70% dos crentes são pessoas com educação. Isso sem falar os mestranos e os doutorados que estão a entender. Olha, aqui a fatia muito pequena de pessoas com pouca escolaridade, 2,1,38%, 10%. Com relação ao Espiritismo, isso não vai crescer mais. Quer dizer, mais ou menos, há um aumento do superior completo, há um aumento mais de doutorado, etc. Ou seja, são pessoas... Uma cidade de pessoas ricas, como nós estamos falando de elite. Aí nós temos que discernir a religião das elites e a religião para as elites. As religiões mediúnicas são ambas. Porque, querendo ou não, as elites têm acesso a mais a educação, porque tem mais dinheiro. Infelizmente, até hoje é assim. Então, querendo ou não, são pessoas que têm educação, que estão extremamente sendo bombardeadas todos os dias pela internet, pela televisão, pelo que seja, pelos valores modernos. E são pessoas que estão buscando a religião. Então, essa narrativa, esse discurso de que a religião tem de se afastar, que a modernidade é um fator de... Olha, vamos relativizar o termo laicidade. O que significa laicidade em 2019? O que significa laicidade, pelo menos em Brasil? O que significa ser laico? Ah, mas isso quer dizer que eles são... Aí vem a tentativa, a corrida para dizer, não, eles... Ah, mas isso aí é um caso à parte. Será que é um caso à parte? Isso não acontece aqui? Isso não acontece em outros lugares, em Europa? Pessoas educadas... Eu conheço vários professores, assim, se vier a conversar comigo, então essas palestras já acontecem demais. Paulo, não tem nada. Isso aí, você frequenta um centro? Você conhece? Eu não estou com um problema em casa? Isso não é muito comum. Então, essa é a provocação que eu coloco. Será que realmente esses valores modernos querem significar uma parte da realidade? Bem, concluímos. Bem, quais são as conclusões? Que as religiões veintestas em Brasília, no caso dos feitos de escarquecistas, é um plano que refletem o encontro dos dois caminhos que se cruzam em forma a cidade e todo tipo federal, a modernização secularizada e política e aí a modernidade nova era da reformação das religiosidades e da busca pelo bem-estar. O espiritismo com uma politização espiritual e a humanidade com uma cidade encantada, ou seja, recantamento da sociedade brasileira. E aí eu deixo uma mais geral porque eu acho que esse tipo de coisa nós, eu digo nós, eu digo, desculpa o termo eu vou usar o termo que estamos aqui em Coimbra, eu vou usar o termo de Boa Ventura, nós do Sul, entendeu? Temos que começar realmente a nos colocar e nos inserir nesse debate da modernização, da modernidade, etc, porque nós deixamos os nossos amigos da Inglaterra, da França, da Alemanha, e nós temos que começar a ter voz nisso e eu acho que a figura do Boa Ventura também a gente porta de conta disso, não só ele, mas o minholo que está aqui no cartaz e tantos outros. Porque nós precisamos ampliar a discussão sobre a modernização e a modernidade, entender a multiplicidade, não apenas nas formas culturais e vivências desse processo, não ter só a multiplicidade como uma coisa assim, ah, uma cultura tem isso, uma cultura tem aquilo, não, mas também encontrar um novo universal que incorpore e reencante a realidade, pois desencantamente de fato não corromou fora dos livros da teoria social, ou seja, nós temos muito a dizer sobre a modernização e a modernidade, nós temos que aprender a dar voz a isso. Era isso, gente, muito obrigado, muito obrigado.